Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu trago para vocês o novo fuzil de assalto grave Ele que chegou junto com a Season 6 e que está extremamente letal Realmente uma arma muito, muito poderosa Ela tem um perfil de dano bem parecida com a M2 Só que em contrapartida ela tem um recuo muito alto Então se a gente for também comparar com a M2 Mesmo a M2 levando vários e vários nerfs de recuo Não chega ainda aos pés da grave Realmente é uma arma que tem muito recuo Então esquece aí a longas distâncias Mas foque a curtas e médias Como nessa classe aqui que é focada nisso É focada para Sniper Support Então se você quiser usufruir 100% da arma Tem que ser desse jeito, não tem como A longas distâncias como eu disse é bem difícil de se utilizar Só que nessas configurações ela fica bem bacana E dá para utilizar aí a médias distâncias tranquilamente E ela dá muito dano Como eu disse é uma arma muito poderosa Ela tem o mesmo perfil de dano aí do que a M2 Então é uma arma que dá bastante dano no Headshot E se você for preciso com certeza é uma arma que vai deletar geral Então testa ela aí que eu tenho certeza que você vai curtir bastante Não utiliza ela a longas distâncias porque realmente é bem triste Mas com certeza nesse layout aqui está valendo bastante a pena Fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Se curtirem já sabe, deixa o like Se inscreva se ainda não é inscrito Se você acompanha esse canal e ainda não é inscrito Se inscreva que isso me incentiva demais a continuar trazendo o vídeo para vocês Então desde já agradeço E também deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa arma Se ela precisa de um buff ou não na parte de recuo E também se você curtiu esse tipo de classe Se você mudaria nela alguma coisa ou não Então deixe aí E também compartilhe para aquele seu amigo que está procurando uma classe aí de grave Fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo E bora ver essa arma em ação E aí E aí É mano, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa Red Door, que daí a gente já vai pegar de vence e depois compra a caixa, não precisa comprar o IV, é mais de boa, ah que bacana hein, é, vou no sentido lá da military que tem um cara lá, vai pegar o carro desse cara aqui e vai lá na caçada, sei lá onde esse cara tá, rapaz, o recuo dessa arma aqui é coisa de louco hein, coisa de muito louco ó, tá, então mano, grave, uma arma que tem muito dano, ela tem o mesmo perfil de dano da M2 praticamente, só que o recuo dela é muito alto véi, então é tipo, é pra curta e média distância ali no máximo véi, mais que isso aí, complica véi, eu acho que ela vai receber um buff, porque tem certeza que os caras da Raven não queriam que ela fosse assim tá ligado, acho que eles queriam que ela competisse ali com a M2, mas né, triste a situação, será que o cara bota a cara ali em cima, difícil né, botou, tá, não sei se esse cara tinha grana também né véi, vamos dar uma vasculhada véi, tamo, fodedinho mesmo, porra, pior que a cara tinha grana hein, aí o amigo, tava de buena, né, será que tem como enxergar o cara dali, vamos ter que ir pra lá mesmo, o cara tá dentro da casinha, vai ficar lá será, o cara pegou no olho isso aqui, é doido viu, essa grave aqui se pegar no olho é um perigo, ali tem cara pra cá hein, é o cara tá de carro né véi ó, tem cara na TV Station também, mas acho que TV Station não vai compensar a gente não, porque o cara tá no segundo andar, aí é triste né, segundo andar, desanima qualquer um, ação dois caras tretando um com o outro, sério, tá chegando, vamos lá, mano, não era o mesmo cara, sabia mano, não sabe qual mais legal cara, é o cara tipo ruxar pra cima, subir em cima do telhado e esse cara não atirar nele tá ligado, olha isso mano, nossa sorte que tem fogo iminente, nossa mano, eu vou acertar uma bala na testa dele aí só, caramba o cara já tá aqui já, como é que sabia que eu ia voltar, ahhh meu Deus velho, nível do cara jogando, esse cara jogando é uma coisa de louco, ai tem outro cara aqui agora, ai meu Deus velho, nossa senhora é só os top jogando, e aí e aí e aí que lego e aí eu disse que te acertaria uma bala na cabeça pega 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 a arma e aí e aí e e e e e e ah aí e aí a e a e É só esperar ele vir aqui, dar uma beça dele de novo. É, acho que ele não vai voltar mais, não. Vamos vazar, né, mano? Vamos vazar. E, mano, é complicado, velho. O modo solo tá cada dia pior, velho. É só esse nível de consta que a gente encontra aí, velho. É só os top. Olha o cara subindo o morro aqui. Tá aqui, aero. Perluia, tem ninguém no trem. É, dá pra gente comprar outro e vir, né? Ah, não cai, não cai, não cai, não. Aí é doloroso, velho. Aí. Ai, mentira que tem um cara parado aqui, mano. Sério que você tá parado aqui, mano? Ai, meu pai, velho. Olha isso, mano. Ai, já deu por hoje. Olha só. Tchau, tchau. 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 Tchau.